Sabe aquelas grandes oportunidades que só acontecem uma vez na vida? Pois preste bem atenção porque esta é uma delas. Cheverni sem comparação. Toda linha Citroën 2010 com zero de entrada em 60 vezes com taxa de apenas 1,35% e 50 dias para começar a pagar. E mais, C3 em condições imperdíveis. Não deixe passar esta oportunidade. Coloque um Citroën novo na sua garagem hoje mesmo. Cheverni Citroën. Não tem comparação. Avenida Tuani Toledo 292. Fone 2103-4000 em Pouso Alegre.